Já a madrugada Aquela música dos dois Lembrei o amor Aquela dor logo depois Então aí não se importei Quando me levantei e disse Ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim Ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim E o belo chão, deixa-te levar O mundo não acaba por um amor acabar Senta a vibração e fica-lhe maior O mundo não acaba por acabar um amor Aquela música dos dois Lembrei o amor Aquela dor logo depois Então aí não se importei Quando me levantei e disse Ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim Ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim Ei DJ, ei DJ, ei DJ, ei DJ, ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim Ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim Ei DJ, não ponhas a tocar essa canção para mim